Questão número 6, tem aqui continhas para você fazer. A IPK ama que você faça essas continhas, né? Olha só, considerem os números reais. X, que é isso aqui, o Y vale isso aqui e o Z vale essa conta aqui. É falso ao firmar que Z sobre Y é menor que menos 3 meios, isso aqui é menor que 1 quinto, etc, etc. Poxa, tem que calcular, né? Não tem jeito. Claro, você tem que chegar na prova da IPK já preparado para fazer conta, né? Olha só, primeiro vamos calcular esse X aqui, quanto é que vale? O X é a raiz quadrada, o que é isso aqui? 2,7 barra. O que é 7 barra? 7 barra. Depois da vírgula, né? 0,7 barra, isso aqui é a mesma coisa que 7 nonos. Você, para transformar dízima em fração, você pega a parte que repete, que no caso é 7, a gente chama isso aqui de quê? Período, né? E aí você coloca no denominador, coloca noves. Lembrou dessa formulinha? Se fosse 0,43 barra, quer dizer, isso aqui é 0,43, 43, 43, 43. O 43 seria o período? Ficaria o quê? 43 sobre 99. Você coloca aqui tantos noves, quantos forem os algarismos do período. Isso aqui é o mínimo. Mas se você esquecer, olha, digamos que você esqueceu como que a gente calcula 0,7 barra. Esqueci! Não tem importância. Você faz o seguinte. Você chama de x. 0,7777, toda vida 777, tá? Aí você vai multiplicar o x por 10. Aqui eu multiplicaria por 100, tá? Porque são dois algarismos. Você multiplica por 10, vai ficar isso aqui. Multiplicando por 10, a vírgula vai andar. Uma casa vai ficar. 7,7777, toda vida, até o infinito. Já que vai até o infinito, quando você fizer isso menos isso, essa parte decimal toda aqui vai cancelar. Você vai ficar com isso aqui, ó. 10. Aqui é 10x, né? Puxa. 10x é igual a isso aqui. 10x é igual a 7,77. Então, como eu dizendo, já que esse 777 vai até o infinito, se você fizer isso menos isso, esse 7777, a parte decimal toda, vai cancelar. Então, você vai ficar aqui com 10x menos x, vai dar 9x, e aqui vai ficar 7. Então, o x é igual a 7 nonos, tá vendo? Você achou aqui sem ter que memorizar. Mas é claro que se você sabe de cabeça que isso é assim que se faz, você ganha tempo, né? Tá, então, o x é isso aqui. É raiz de 2,7 barra. Ó, isso aqui vai ficar raiz de 2 mais o 7 barra. É isso aqui, 7 sobre 9. Somando essas frações, vai ficar aqui sobre 1, aqui vai por 9, aqui vai por 1, vai ficar 2 vezes 9, 18 mais 7, 25. Isso vai ficar raiz de 25 sobre 9, que é 5 terços. Ah, então, o x vale 5 terços. Beleza, 5 terços. Aqui já não é com dízimo, né? Aqui é outra coisa. Vamos achar, então, quanto é que vale o y. O y é raiz quadrada de 0,25. 0,25 é 1 quarto, né? Isso tá somado com 16 a menos 3 quartos. 16 a menos 3 quartos. Olha só. Já que o expoente é negativo, é só você fazer o inverso, né? É 1 sobre 16. 16 elevado a 3 quartos. Olha, 16 elevado a 3 quartos. Vamos botar aqui, 16 a 3 quartos. E ainda tem isso tudo aqui, tá somado e tá elevado a menos 1. Calma aí. Raiz de 1 quarto é 1 meio. Raiz em cima, raiz embaixo, né? Vai dar 1 meio. E aqui, olha, quando você elevar esse 16 a 1 quarto, vai ficar raiz quarta de 16, que é 2. Vai dar 2. E tá elevado ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Pronto. Isso aqui vai dar isso. E tá elevado a menos 1. E agora, pra terminar, 1 meio é a mesma coisa que 4 oitavos, né? Então, vamos colocar aqui 4 oitavos. Esse 1 meio se transformou em 4 oitavos. Então, isso aqui ficou 5 oitavos. 5 oitavos e está elevado a menos 1. É só você pegar o inverso, né? Vai dar 8 quintos. Então, esse y aqui dá 8 quintos. 8 quintos. E agora, só falta esse maldito aqui, rapaz. Olha só, cheio de raiz, expoente. Pra dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, vamos calcular o z por partes. Vamos fazer primeiro essa parte aqui, depois essa parte, depois essa parte, tá? Primeiro essa parte aqui. Olha só, a gente tem aqui menos 2 ao quadrado. E isso tudo está elevado a 2 ao cubo. Como é que se faz isso aqui, hein? Quem está elevado a quem? Olha só. Aqui, quem é que está elevado ao quadrado? É o 2 ou é o menos 2? Não é o menos 2. É o 2 apenas que está elevado ao quadrado. Esse menos aqui está fora da jogada. O menos você tem que aplicar sobre esse resultado aqui. Então, você tem 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, é errado. Se você quisesse elevar o menos 2 ao quadrado, aí teria que escrever assim, ó. Então, menos 2 ao quadrado. Aí sim, aí o menos entrar, o menos estaria elevado ao quadrado também. Aí daria mais 4, né? Mas aqui não é o caso. É menos 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui que está dentro de parênteses, isso aqui é menos 4. E aqui, você tem 2 ao cubo. Quem está elevado a quem? É esse parênteses que está elevado ao quadrado e depois o resultado está elevado ao cubo? Não. Quando você não coloca mais parênteses, você vai calcular as potências nessa ordem. Isso é convenção. Convenciona-se que você começa a dar potência lá de cima. A menos que você taque parênteses, tá? Por exemplo, se você tivesse um parênteses aqui englobando isso, aí seria isso aqui elevado ao cubo. Mas não é, está sem parênteses nenhum. Então, esse 2 está elevado ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Então, você vai ter menos 4 elevado a 8 aqui. Menos 4 elevado a 8. Aí vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo. Não preciso escrever o sinal mais. Vai ficar 4 elevado a 8. Olha, 4 elevado a 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 16. Por que eu fiz isso? É porque aqui está tudo em termos de potência de 2, está vendo? Aqui estava com potência de 2. Eu vou fazer tudo com potência de 2. Então, essa primeira parte aqui é 2 a 16. Vou deixar anotado aqui. 2 a 16. Agora, essa segunda parte aqui. Menos raiz cúbica dá raiz quinta disso aqui. Quer me dar trabalho, né? Está pensando que Epicar é o quê? Escola de criança feliz? Nada disso. O que é uma criança feliz? Criança feliz é uma criança que nunca tem que fazer uma conta dessa, né? Não é o caso da Epicar e nem das outras escolas militares. Ó, vamos fazer essa segunda parte aqui do radical. A gente tem aqui, não esqueça que é menos, hein? Tem um menos aqui. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui do radical. Isso aqui é a raiz cúbica da raiz quinta raiz quinta desse negócio aqui. Então, vamos ver quanto é que vai dar esse negócio aqui. Puxa. Isso aqui é o quê? A gente tem 2 elevado a 3 ao quadrado, que está multiplicado por isso aqui. 3 ao quadrado, eu posso fazer direto isso aqui. 3 ao quadrado é 9. E está multiplicado por isso aqui, que é um quinto elevado a menos 2. Um quinto a menos 2. Um quinto a menos 2 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? É expoente negativo, você inverte. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Então, isso aqui que está dentro desse radical é 2 elevado a 9 vezes 25. Então, é isso aqui. 2 elevado a 9 vezes 25, que dá 225. É isso aqui que você tem que fazer. E olha só, você tem raiz cúbica da raiz quinta. Raiz cúbica da raiz quinta é a mesma coisa que raiz de índice 15, não é isso? Raiz de índice 15. Não vai falar raiz quínzima, não, tá? Nem raiz décima quinta é meio estranho. Raiz de índice 15, pronto. De 2 elevado a 225. Como é que a gente faz essa conta aqui? Olha, você tem aqui o expoente 225 e aqui você tem o expoente 1 sobre 15. Então, você divide pelo índice da raiz, né? Então, o expoente do 2 aqui vai ficar 225 dividido por 15, pronto. Que vai dar 15, né? 2 elevado a 15. Poxa, então, esse troço todo aqui na raiz vai dar 2 elevado a 15. Vou anotar isso aqui. 2 elevado a 15. E você vai dividir isso aqui por quanto? Por essa outra parte aqui, que é a menos trabalhosa dessas três, né? Vamos fazer essa parte aqui de baixo. Olha só, aqui a gente tem menos e aqui temos 1 meio elevado a menos 7. 1 meio a menos 7 é a mesma coisa. Deixa esse menos que eu vou colocar ele no final. Não vou esquecer dele, tá? Deixa ele aqui já para eu não esquecer. Olha só, 1 meio elevado a menos 7 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Quando você tem o expoente negativo, você faz ele virar positivo e você inverte a fração que você tiver aqui. Vai ficar 2 a 7. Agora, isso aqui está elevado ao quadrado. Então, isso aqui você multiplica os expoentes, né? Potência da potência. Isso aqui vai ficar 2 a 14. 2 a 14. Então, isso aqui vai dar menos 2 elevado a 14. Pronto. E agora é só fazer essa continha maravilhosa. É isso aqui mesmo. 12 elevado a 16 65.536 menos 12 elevado a 15 é 32.768 dividido por 2 elevado a 14 que é 16.384 Claro que não, rapaz. Você não tem que fazer assim. Você pode colocar aí todo mundo aqui em termos de potência de 2. Olha só. 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 15 você faz o seguinte. Coloca em evidência 2 elevado a 15 e quem é que vai ficar aqui dentro dos parênteses? Vai ficar 2 menos 1. Confere. Você colocou 2 elevado a 15 em evidência aqui. E aqui no denominador você tem menos 2 a 14. Aí ficou super fácil. Você não tem que fazer essas contas horrorosas aí. Olha aqui. 2 menos 1 dá 1. Então eu já vou eliminar isso aqui. E aqui você ficou com 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 14. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 elevado a 1. Não esquece do menos, né? Então isso aqui vai dar menos 2. O Z vale menos 2. Então a gente já sabe quanto é que vale X quanto é que vale Y e quanto é que vale o Z. O X vale 5 terços. O Y vale 8 quintos. E o Z vale menos 2. E agora é só a gente comparar isso aqui para poder responder a questão. A gente tem que descobrir qual é a falsa, né? Então isso aqui vai ficar o seguinte. Z sobre Y é menor que menos 3 meios. Z sobre Y menos 2 sobre 8 quintos. Vamos calcular isso aqui e ver se realmente é menor que menos 3 meios. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar menos 2 vai por 5 sobre 8. Aqui dá para simplificar por 2 vai ficar menos 5 quartos. menos 5 quartos é menos 1,25. Então isso aqui está correto. Menos 1,25 é menor do que menos 3 meios. Menos 3 meios é menos 1,5, né? Isso aqui está certo? Esse número é menor que esse? Claro que não. Olha só. São números negativos. quanto maior o módulo do número mais negativo ele é, né? Menor ele fica. Então isso aqui está errado. Esse número que é maior que esse? Então essa aqui é a falsa. Encontramos logo de cara, né? Vamos conferir as outras 3 aqui. Olha só. X menos Y é menor que 1,5. Então vamos fazer aqui. X que é isso aqui menos Y que é isso aqui é menor que 1,5? Vamos ver aqui. Aqui vai por 5 aqui vai por 3 então isso aqui vai ficar 25 menos 24 sobre 15 isso aqui vai ficar 1 sobre 15 1 sobre 15 é menor que 1,5? Claro! 1 sobre 15 é menor que 1,5. Isso aqui é verdadeiro. Aqui a gente tem X mais Y negativo X mais Z 5 terços mais o Z que é menos 2 isso aqui vai dar negativo, né? Não preciso nem fazer essa conta. Claro que vai ser negativo porque 2 é maior do que 5 terços então aqui está com negativo então é claro que isso aqui está correto vai ser realmente um valor negativo e aqui está falando que X mais Y mais Z não pertence ao conjunto R menos Q que conjunto é esse? R menos Q reais menos racionais ou seja esse conjunto aqui é o conjunto dos irracionais ele está falando que essa soma X mais Y mais Z não é um número irracional está certo? Claro porque aqui é um número racional racional o inteiro também é racional todo mundo aqui é racional então a soma de números racionais vai dar um número racional também então isso aqui realmente não pertence ao conjunto dos irracionais essa afirmativa está correta também então realmente a única falsa é essa aqui letra A de alfa isso aqui não precisa é da e o a a mas a 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 Obrigado.